Mãe, não é assim? É, 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 tu a ganhar, é relação esse barulho full time. Tchau. Esse, esse que é dor do cupido. É, cansei de lesões, mano. É mais fácil entrar na casa branca do que entrar numa relação. Mãe, não é assim? Mas já é uma mulher de avó riscada.